E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí tamo trazendo mais o vídeo pro canal Monstros e Legendas BR galera E hoje aí, tô trazendo aí o vídeo, a parte 2 do Respondendo Perguntas dos Inscritos pessoal Então já fiz a parte 1, tá aí no canal, vão lá ver se vocês ainda não viram E agora eu tô fazendo a parte 2 porque foram muitas perguntas e não deu pra responder tudo em um vídeo só Então vamos aqui começar a parte 2, talvez tenha até a parte 3 né, porque vai chegar mais perguntas aí E é isso aí, então vamos começar, lembrando que é vídeo de especial 200 inscritos Então é isso aí, bora lá O Vitor Stroher, bandeira Bortoloso, perguntou Por que só eu e você gostamos de Exo? Porque nós dois somos inteligentes e sabemos apreciar um bom monstro É isso aí Vitor, é nóis Salvei pra ti O Lex Sousa Smith perguntou Por que a Lua traiu Joelma É, por que Chimbinha traiu Joelma com o Sol Nossa, que piada idiota Vamos tirar a próxima, deixa isso quieto Salvei pra ti Lex E agora vamos aqui pro Gabriel Vaz Quais os 3 melhores monstros de cada raridade Bom, então vamos começar aí dos comuns né O de terra, comum de terra pra mim é um dos 3 melhores comuns Porque tem muita vida O comum de natureza também Porque a imunidade dele é um VIP Os status tem menos 50% Eu acho ele bem legal pra ser evoluído E também o comum de fogo Porque é lógico né É o cara, o comum de fogo Ele é foda Então pra mim esses são os 3 melhores Muita gente vai falar aí o de magia O de luz que também é ótimo Mas cada um tem sua opinião né Comum assim, são bem variados as opiniões Então agora os incomuns Cara, os incomuns pra mim Os 3 melhores são Eu não lembro o nome dela É o incomum de luz e terra Que parece uma torre do Egito Eu não lembro o nome dela de cabeça Mas ela parece uma torre do Egito E ela é de luz e terra Ela fica muito boa Ainda mais porque ela é muito fácil de evoluir Ela pro nível 5 estrelas Também bom e incomum É o Cialin Que é o que eu uso Que ele tá aí no nível 90 Nível máximo E ele é muito top E o outro incomum bom É o... Deixa eu ver outro Tem o de metal e água Que é o melhor incomum De nível normal né Sem contar as estrelas Então esses são os 3 melhores pra mim E agora os raros né Os 3 melhores raros Descei eu sei de cor Os 3 melhores raros pra mim são Egg Kinochi Mudiflor E Rodente Sem dúvida Sem dúvida Pra mim são os 3 melhores Agora com estrelas cara Porque esses 3 é muito difícil De colocar ele em uma estrela muito alta Então com estrela pra mim é o Fred Panda Ken E... Deixa eu ver outro Outro raro Muito fácil Deixa esses 2 Se eu não tô lembrando um agora E agora os épicos Os 3 melhores épicos Na minha opinião São o Ladoveste Com estrelas né Ladoveste O... O... Dragonion Beste E o Nautilus Agora normalmente Os 3 melhores pra mim São... A Vast Nautilus E... Deixa eu ver... Cara deu um branco aqui Mas pra mim são... São esses aí E agora finalmente Os 3 melhores lendários Que pergunta longa é essa hein Então os 3 melhores lendários Na minha opinião São... Exo Exo lógico né A gente tá aí já é de se esperar Deixa eu ver... Exo Tets Tets Com certeza Tets E... Deixa eu ver qual mais E... Tets E... Cara bem difícil Eu escolhi Mais um Que sabe Porque tem muitos Fortes Mas eu escolheria o... O... O Taimério Ele é bem legal Também o Taimério Então Um salve pra ti Gabriel Vaz E vamos pra próxima Que eu acho que vai ter A parte 3 Porque essa pergunta Demorou demais galera Então o Lucas de Souza E perguntou Quem é mais noob Luiz Ou Luiz Pra quem não sabe Noob é aquela pessoa Que joga mal Não sabe jogar muito bem Que não domina o jogo Muito bem Ele perguntou aqui Quem é mais noob Se é eu Ou eu Eu Então salve aí Lucas de Souza Gabriel Alves Um cara é o que que eu ia colocar mais pessoal eu ia colocar deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver eu ia colocar mais nada eu acho né e mudar pessoal eu ia mudar as masmorras porque as masmorras estão muito chata é sério para a gente de nível alto tá muito chata tem que ter uma masmorra primeiro que com o ataque a gente já mata tudo pessoal e a recompensa de algumas masmorras são bem poucas coisas como a masmorra do ouro me fala uma pessoa que é mais de 80 e faz uma masmorra de ouro é muito muito raro achar uma pessoa nível alto fazendo uma masmorra de ouro a masmorra de ouro dá muito pouca coisa pessoal muito mesmo então eu aumentaria aí aí os recursos da masmorra de ouro é de comida de monstro meu deus de monstro não tem nem o que falar masmorra de monstro só vem musu ter o anki só isso vem outros monstros lá só nem monstro repetido e ruim que isso geralmente via lindários lá lendário era ruim mas era lindário cara agora só vem musu ter o anki é aquele sapo lá ter o anki musu de novo aí vai repetir é irritante isso eu mudaria muito e colocaria pelo menos um lendário por mês e mudaria os épicos né não seria só musu ter o anki é não sei se o nome até o anki mesmo eu mudaria mudaria isso sim e outras coisas aí no jogo onde ele ficou de minuto para a última pergunta dessa parte do vídeo não sabe a mesmo um salve aí para ti daniel neres ótima pergunta uma das melhores e o luiz fabiano perguntou por que você ama exo e desde quando você ama exo eu amo exo desde quando eu ganhei ele e porque cara não sei explicar é sério não sei explicar porque eu gosto tanto do exo mas eu gosto então foi esse vídeo pessoal vai ter a parte 3 com certeza em breve acho que amanhã né amanhã vai ter a parte 3 então é isso se gostaram deixa o like se inscreva no canal se ainda não for inscrito que agora é rumo a 300 inscritos pessoal e é isso aí falou é isso aí não 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 não